Célula missionária, a igreja dentro das casas. Ocasião perfeita para ensinar a Palavra de Deus de uma forma diferente, com linguagem acessível a todos. O encontro semanal que reúne em um só lugar família, amigos e vizinhos. Nas ruas, praças ou até nas ilhas ribeirinhas, qualquer lugar é lugar de célula. As reuniões nas residências são a origem da igreja primitiva e até o início da Assembleia de Deus. Reuniões que foram ameaçadas no período mais intenso da pandemia. Quando parecia que as células iriam parar, todos se uniram, é claro que cada um na sua casa. A célula familiar se tornou uma estratégia eficaz para fortalecer a família e, de uma forma mais especial, cultuar a Deus. Enquanto as células familiares se fortaleciam nos lares, as células missionárias contavam com a ajuda da tecnologia. Reuniões de qualquer lugar, a qualquer horário, que, por meio dos aplicativos de vídeo chamada, reuniam pessoas de diversas localidades em uma só célula. Durante a pandemia, as atividades da nossa igreja local aqui, elas foram paralisadas. Mas, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de participar das células virtuais, dentre outras programações da Assembleia de Deus de São Brás, que foram muito importantes para a manutenção e desenvolvimento da nossa vida espiritual. Foi um período de edificação, um período em que a gente podia ter a oportunidade de escutar a palavra de Deus, quando as igrejas estavam fechadas. A gente não teve só célula, mas teve RBD, teve culto evangelístico, estudos. A programação foi muito vasta. Então, a gente só tem que agradecer a Deus. Foi um período em que a gente ficou mais fortalecido, aprendendo a confiar de fardo na providência de Deus. No momento em que foi seguro voltar, as células retornaram com toda a força. As familiares se consolidaram, acontecendo entre membros da mesma família e as missionárias evangelizando em todos os locais, mas, é claro, tomando todos os cuidados. Até o último Congresso Brasileiro de Evangelização e Discipulado, a igreja contava com cerca de 3.128 células missionárias em toda Belém. Em 2021, a expectativa é que esse número aumente. São mais famílias sendo abençoadas por meio do trabalho de evangelização dentro dos lares. Legenda Adriana Zanotto